A Paz de Jesus e o Amor de Maria E é por isso que se algum irmão ou irmã protestante estiver me escutando agora Provavelmente não vai encontrar esse livro na sua Bíblia Então você pode pegar facilmente ou através do Google ou na Bíblia Católica É um livro curto e muito gostoso de se ler Pois além de nos falar muito sobre a fé de Tobite Nesse caso o pai de Tobias nos fala também sobre a fé de Sara A obediência de Tobias e o amor entre esses dois jovens Um amor que trouxe curas para ambas as famílias Então poderíamos dizer que além de tudo é um livro de romance Que nos conta uma linda e emocionante história de amor escrita pelo próprio Deus Eu conheci esse livro em 2017 e nunca mais deixei de apreciar essa história Não será difícil para você O livro conta com apenas 14 capítulos Não perca tempo e embarca nessa história maravilhosa Por aqui vamos mergulhar mais profundamente em alguns capítulos Onde poderemos nos aprofundar na vida de Sara Enquanto eu estudava sobre ela Tentei encontrar alguns escritos de algumas pessoas que tenham confiança Enquanto pregadores ou padres E encontrei algo que o padre Paulo Ricardo escreveu em seu site Eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com vocês Isso vai nos dar uma boa base do que é E o quão significante pode ser esse livro para nós Acompanha comigo Em certo sentido parece até que as duas coisas são inversamente proporcionais Quanto mais desimpedido, livre e hiperativo se vive o sexo Menos espaço se encontra para o amor pessoal Ou seja, para a amizade entre duas pessoas Queridas em si mesmas E não pelo prazer que podem oferecer uma a outra A castidade, ou seja, a virtude de contrariar os desejos sexuais Com o fim de construir relações humanas maduras É valiosa justamente por proteger e potencializar A capacidade de amar as pessoas como elas merecem No matrimônio o poder de amar os outros Que a castidade torna possível Engloba não só os esposos Mas os filhos que Deus quiser confiar ao casal Ou seja, as futuras pessoas que estão como que escondidas À espera no amor do presente No livro de Tobias do Antigo Testamento Encontramos um ícone da nobreza do amor matrimonial Entre Tobias e Sara Tobias assim reza no dia de seu casamento No capítulo 8, versículo 5.9 Somos filhos dos santos, patriarcas E não nos devemos casar como os pagãos Que não conhecem a Deus Ora, vós sabeis, ó Senhor Que não é para satisfazer a minha paixão Que recebo a minha irmã como esposa Mas para unicamente com o desejo de suscitar Bom, eu achei perfeita essa visão do padre Em relação a esse casal Ao que esse livro nos traz Sobre a castidade, amor e obediência a Deus Ler esse texto já nos norteia quanto aos valores desse casal Mas na quinta-feira eu vou tentar contextualizar para vocês o livro de Tobias Para que possam entender melhor onde quero chegar no nosso estudo sobre Sara Marca aqui em especial os jovens que você conhece Pessoas que estão namorando E se preparando até para casar Esse estudo pode ajudar muito essas pessoas Independente de ser jovem ou não Todos precisamos ler esse livro Agora reza comigo essa oração Que teu amor vem sem mim, Senhor Eu que nada sou, nada tenho Quero tudo em ti e contigo Marca a pessoa que você deseja anunciar sobre esse amor Publica nos seus stories Se inscreve no nosso canal do Youtube Deixe seu like Ative o sininho E nos ajude nessa missão de evangelizar Faça as pessoas conhecerem a Sagrada Escritura Através de uma atitude sua E até amanhã Se papai de céu nos permite